Vai tomar no cu Corinthians, vai tomar no cu Corinthians Vai corinthiano, campeão do mundo, você não conseguiu Corinthians vai pra puta que é o pariu Vai tomar no cu Corinthians, vai tomar no cu Corinthians Sou campeão do mundo, você não conseguiu Vai corinthiano, vai caralho, pariu Vai tomar no cu Corinthians, vai tomar no cu Corinthians Sou campeão do mundo, você não conseguiu Corinthians vai pra puta que é o pariu Vai tomar no cu Corinthians, vai tomar no cu Corinthians, campeão do mundo, você não conseguiu Corinthians vai pra puta que é o pariu E aí